T11, processo 48.500, 7.396, 2.796 e 14.28, 2.008, 2.1. Recurso administrativo interposto pela empresa Cauip, geradora de energia S.A., em face do despacho 1.647, 2011, emitido pela SCG, que negou o provimento à defesa prévia apresentada pela recorrente e determinou que a Aliança Seguros S.A. promovesse a execução da garantia de fiel cumprimento da central geradora termo elétrica, José de Alencar. Diretor relato, doutor Edvaldo Santana. Em razão de exigências contidas no edital 02-2008, a Cauip apresentou seguro-garantia consolidada na pólice numerada, na modalidade executando construtor, tendo a Aliança Seguros S.A. como seguradora e a Anel como segurada. Em 13 de 3 de 2012, a SCG notificou a tomadora para renovar a garantia apresentada no termo do item 2.6 do edital. Essa situação também foi comunicada à seguradora em 27 de 3 de 2012. Em 30 de 3, a garantia aportada foi renovada por meio de endosso de prorrogação, passando até vigência até 1º de 7 de 2012. Porém, em 28 de 6, o desembargador federal Sousa Prudente deferiu o pedido de antecipação de tutela para sobrestar a execução da garantia relativa à UTA José de Alencar até o pronunciamento definitivo da turma julgadora. Em 30 de 3 de 2012, meio de ofício, a Cauip foi informada sobre o início do procedimento de execução da garantia aportada em virtude do descumprimento do cronograma de implantação do empreendimento UTA José de Alencar, nos termos do item 10.11.515 do edital, sendo defacultada a apresentação em 10 dias da defesa prévia. Em 20 de 4 de 2012, sem qualquer manifestação da otorgada, a SCG informou a seguradora da ocorrência do sinistro. Em 23 de 4 de 2012, meio de carta encaminhada pelo Grupo Bertin, foi solicitada a devolução do prazo de apresentação da defesa prévia. Em 24 de 4, em resposta ao pleito formulado pelo Grupo Bertin, foi prorrogado por mais 10 dias o prazo de oferecimento da defesa prévia. Em 8 de 5 de 2012, meio de carta recebida por fax, a Cauip apresentou sua defesa prévia. Em 15 de 5 de 2012, a SCG emitiu o despacho em 1647, que negou o provimento e determinou a execução da garantia. Em 16 de 5, a SCG notificou a Aliança Seguro sobre a decisão de executar a garantia. Em 29 de 5 de 2012, o Grupo Bertin intercou o recurso anunciativo com pedido de efeito expensivo. Em 29 de 5, a SCG, via despacho, manteve a decisão. Em 8 de 6, o diretor-geral da ANEL, pelo despacho em 1917, não concedeu o efeito expensivo. Em 18 de 6, o processo foi amendo distribuído. Em 27 de 6, recebi em reunião os representantes do Grupo Bertin, que apresentaram as alternativas que estariam sendo propostas pelos novos controladores para a solução de diversos problemas. É o relatório. A Procuradoria entende que a mencionada decisão liminar não veda o julgamento do presente recurso administrativo, desde que a execução da garantia fique sobrestada até que seja revertida a medida judicial. A SCG, pela sua nota técnica, 210, considerou que os argumentos suscitados pela otorgada para impedir a execução da garantia aportada não poderiam ser acatados. Tais argumentos, resumidamente, seriam. Motivos alheios à vontade do Grupo impediram a implementação de empreendimentos, especialmente em razão da crise financeira que reclodiu em 2008, além de diversas entradas ambientais de fornecimento de equipamentos e requerimento de devolução da otorgada formulada anteriormente à lavratura do TI 1017-2001, sem que fossem analisados os fundamentos que deram causa ao pedido de devolução voluntária da usina. Segundo a SCG, a defesa apresentada não revela, contudo, argumentos suficientes para ensejar a suspensão ou impedimento da execução da garantia aportada, dado que tratava-se da reiteração de argumentos já apresentados nos processos deliberados pela diretoria da ANEL. Na verdade, a execução da garantia não consiste em uma penalidade contra a otorgada. O procedimento não visa analisar as razões e justificativas que fundamentariam uma possível aplicação da pena, que é tratado no nome da Resolução 63-2004. O procedimento da execução da garantia visa, tão somente, se vai aguardar os interesses da ANEL, assegurado, do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo otorgado, no caso, a construção da UTI José Derencar, até 1º de janeiro de 2011. Se houver descumprimento das obrigações assumidas pelo otorgado, a execução da garantia servirá como meio de se buscar o adimplemento das obrigações assumidas. Pela análise das razões trazidas pela CAUIP, é incontestável que a usina José Derencar não foi implementada, o que justifica a aplicação do item 10.11.515 do edital 02 de 2008. O fato de ter havido apresentação de pedido de reconsideração por parte da CAUIP, quanto à revogação do seu otógrafo por penalidade, bem como em virtude da decisão tomada no processo aí numerado, que indeferiu o pleito de revogação a pedido da usina, bem como a rescisão amigável do contrato de comercialização, o CCAR, atrelados à usina, não altera a situação fática, ora, caracterizada do sinistro, não devendo servir, portanto, para que a ANEL suspenda a execução de garantia. Suspenda, no caso, é tornar-se em efeito. É importante destacar que a recorrente obteve o liminal junto ao Tribunal Regional Federal, primeira região, processo aí numerado, que suspendeu a execução de garantia descrito ao longo deste voto. Portanto, até que seja resolvida a pendenga na justiça, a decisão objada do processo aqui trazida à diretoria deve ficar sobre a Estado. Diante do exposto, do que é comendo o processo 48.500.007396-2007-96 e 48.500.0014-28-2008-21, voto por, com incêndio, não é negar aprovimento ao recurso da CAUIP, geradora de energia S.A., no sentido de manter o despacho 1647-2001 da S.C.G. e por força eliminada e ferida pelo desembargador federal, Sousa Prudente, em 28 de 6 de 2012, suspender a execução da garantia de fiel cumprimento no valor de R$ 63.124.900.00, até que seja resolvido lá o todo o problema, como já está no início. É o voto. Em discussão. Aqui, doutor de Valdeira, vou fazer só uma sugestão que o senhor mesmo já fez, para que, em vez de a gente suspender, como está aqui no voto, a gente só declarar que está suspenso até que não se reverta a decisão. Que aí não precisa passar por aqui de novo. Porque o jeito que está pode dar a impressão, embora a leitura do voto leve a conclusão ao contrário, pode dar a impressão de que a gente teria suspendido. Não, mas é bom completar. Na verdade, o tema até, se bem que parece que são sinônimos, suspender e sobrestar, mas acho que sobrestar aqui fica melhor. É, que aí depois não precisa passar por nós. É suspender até que se reverta a decisão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu conhecer, no mérito, negar por movimento a recurso interposto pela CAUIP, geradora de NGSA, contra o despacho 1647-2011 da SCG, e esclarecer que a execução da garantia ficará suspensa até que se reverta a decisão liminar que, por hora, ampara a CAUIP. Próximo item.